Olá, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor, tudo bem? O nosso tema de hoje é, existe algum feitiço, existe alguma macumba jogada pra você? Vamos saber? Se alguém te deseja mal, se alguém fez alguma coisa pra você? Lembrando que é uma tiragem com várias energias, nem sempre bate pra todo mundo. Por isso eu digo, se você quiser uma consulta com a sua energia, o WhatsApp é 21-98-773-8386. Meu nome é Igor, tá? Nosso canal Sobe Simpatia todos os dias. Aqui, sempre fazemos o melhor pra você. Por isso eu peço pra você compartilhar o canal, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá bom? Então, vamos lá, já embaralhado, vamos ver a opção número 1 e a opção número 2, tá? Deixa eu pegar outro baralhinho que eu esqueci aqui. A opção número 1 e a opção número 2. Esse é o baralho número 2. Faça a sua escolha. Estou preparando aqui. Mentaliza a sua vida, mentaliza como estão as coisas, tá bom? Então, opção 1 e a opção número 2. Vamos lá, opção 1, opção 1, vamos tirar 3 caixinhas pra opção número 1. Se existe algum feitiço, alguma moldição nos seus caminhos, na sua vida. E a opção número 2. 1, 2, 3. Bom, as duas opções estão aqui. Mentaliza, gente, opção 1, opção 2. Se tem alguma magia, algum feitiço feito pra você, jogado pra você. Nosso canal é Enigma do Oriente. Todo dia tem vídeo novo no canal, compartilha, marca com seus amigos. Por quê? Tem muita gente que precisa de ajuda, né, gente? E é sempre bom ajudar. No Instagram, o canal é Enigma do Oriente. No Facebook, é Enigma do Oriente. E no YouTube, é Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, pra quem escolheu a opção número 1. Se existe algum feitiço, alguma magia nos seus caminhos. Vamos ver? Bom, aqui, na opção número 1, o que que nos diz? Por muito tempo, tá? Você foi muito feliz, mas hoje, hoje a sua vida está trancada. Por quê? Por algum motivo relacionado à sua vida amorosa, tá? Alguém fez alguma coisa pra você, ó. Alguma magia tem, sim, nos seus caminhos. Portanto, o que eu vejo aqui, sempre quando chega uma pessoa nova no seu caminho, parece que vai tudo dando certo, tá tudo meio maravilha, mas do nada acaba. A pessoa simplesmente vira pra você, fala que não quer mais, ou nem fala, simplesmente se afasta. Por quê? É a manipulação de feitiço, de magia nos seus caminhos, tá? Então, a opção número 1, tem sim. Fizeram alguma coisa pra ti. Vamos ver a opção número 2? Nossa Senhora! A número 2, sem sombra de dúvidas. Quem escolheu a opção número 2, ó. Tudo travado. A carta da torre fala de barreiras, dificuldades. Fala de muita coisa negativa. Muita força negativa atuando contra a sua vida. Mas aqui não é só no setor amoroso não, tá, gente? Aqui fala no setor financeiro também. Muita barreira, muita dificuldade, nada dá certo. Você está totalmente desanimado, desacreditado e está quase jogando a toalha, entendeu? Pra quem escolheu a opção número 2, não está nada bom, tá bom? Como conselho, eu posso te falar o seguinte. Acredite mais em você, não perca a esperança que logo vem em caminhos. Essa é a energia de hoje, tá, gente? Totalmente com barreiras, totalmente com dificuldade. Pra quem escolheu o número 2, eu aconselho até marcar um jogo pessoal pra gente ver o que está acontecendo, pra gente conseguir resolver isso aí, tá? Independente seja comigo ou com outro colega, o número 2 está muito difícil a situação aqui, tá? Então essa foi a tiragem de hoje. A minha gratidão. Compartilhe o canal, deixe seu joinha e curta a nossa página.